Ele ainda não apareceu, mas já tem destino certo. A senhora já sabe para que vai usar o 13º esse ano? Eu já sei. Eu vou comprar material para dar uma reforma na minha casa. Pode ser que eu vou vender mil fússios, que eu vou comprar uma caminhonetinha para mim. Só para o dinheiro, né? Para falar a verdade, ele já foi. Não recebi ainda, mas já está comprometido. O 13º salário garante que o empregado receba o correspondente a um dozeavos da remuneração por mês trabalhado, a partir de 15 dias de serviço. Também recebem a gratificação os aposentados e pensionistas do INSS. A primeira parcela deve ser paga até no máximo 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. Muito mais que uma renda extra, o benefício serve para muita gente como um escape, um socorro. A única maneira de saudar dívidas que se acumularam ao longo de todo o ano e somente agora poderão ser quitadas. De acordo com este economista, a prioridade são as contas com as taxas de juros mais altas. Por exemplo, o cartão de crédito. Essa é a primeira dívida que a pessoa tem que estar, porque ela tem as maiores taxas de juros do mercado. Para quem está com a vida financeira em ordem, a sugestão é aplicar parte desse valor, fazer um capital de reserva, para ter uma segurança em caso de emergência. A gente trabalha com um número de seis vezes a renda da pessoa, seis vezes o salário dela. Então, como é que ela chegaria nesse montante? Ela não tem como chegar de uma hora para outra, guardar seis vezes o seu salário de um mês para o outro. Então, ela deve ter uma disciplina de todo início de mês, guardar um percentual, guardar uma parte relativa ao salário dela, por exemplo, 10%. O indicado é utilizar outra modalidade de depósito que não seja a caderneta de poupança. E se você precisar de uma ajudinha, pode contar com o Johnny, que trabalha num projeto de extensão da FURB, chamado Cuidando do Meu Dinheiro. Esse projeto é um projeto que visa oferecer orientações financeiras gratuitas à comunidade de Blumenau e região. Então, as pessoas vêm até nós, explicam quais são as dúvidas que elas possuem, tanto de organização financeira, pode ser relacionada a endividamento e também investimentos. E os professores buscam orientar essas pessoas a fim de oferecer uma solução que possa ajudar no problema. O primeiro passo é começar a se organizar. Uma tabela como esta, de papel ou no computador, faz você perceber o quanto gasta e onde pode economizar. É o momento de refletir o que aconteceu durante o ano e de buscar um novo ano com um orçamento equilibrado, com as contas em dia.